Conflito! Alvali! Inimido, cadastro! Inimido, cedo do prédio com material perigoso! Subi a base! Zona de conflito segura! Zona de conflito conversada! Ataque aéreo de prisão disponível! Zona de conflito conversada! Eu soube fogo! Tomamos a liderança! Cuidado onde você atira! Zona de conflito conversada! Estão preparados! Pronto na equipe! Pegue fogos! Se preparem para a partida! Inimido, cedo do prédio com material perigoso! Pósforo branco carregado! Autorizado a partir! Isso aqui! Ai, aqui! Zona de conflito segura! Zona de conflito contestada! O inimigo capturou a zona de conflito! Zona de conflito! Obrigado.